Então você quer jogar Warzone, mas não sabe por onde começar. PC, console, qual console, são tantas opções. Se for pro PC, qual placa de vídeo, qual RAM, qual processador. É muita complicação, né? Eu vou te ajudar com isso. Relaxa, tá tudo certo. Tudo começa com aquela pergunta. Quanto você pode ou tá disposto a gastar pra rodar esse joguinho? Isso vai impactar diretamente na qualidade visual e na fluidez com a qual você vai poder rodar o jogo e dar suas balinhas. Eu separei algumas faixas de preço e dentro delas separei recomendações pra que você possa obter o melhor custo-benefício, a melhor performance por centavo gasto, certo? Então vamos lá pra essas diquinhas maravilhosas. E deu um trabalho, pessoal, fazer esse vídeo. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, fortalece aí. Vão vir mais conteúdos do tipo. Espero vocês aqui nos próximos vídeos também. E sem mais enrolação, vamos lá. A faixa de R$2.000, galera, não tem segredo e não tem opção. Eu acho que esse é o menor valor que você pode pagar pra jogar bem Warzone. Por quê? O Play 4, ele roda o jogo, sim. Mas, infelizmente, ele roda o jogo a, no máximo, 60 fps. E já faz algum tempo que, através das atualizações, esse desempenho foi caindo bastante. Chegando a ter variações ali entre 45 e 60 fps, o que dá um desconforto visual muito forte. E também uma quebra na fluidez do jogo, o que atrapalha bastante na Play. Então, o mais baratinho, na casa dos R$2.000, é o console Xbox Series S. Eu já vi ele em promoção por cerca de R$1.900, e é uma excelente opção. Você vai rodar o jogo a 120 fps, na resolução Full HD. No Warzone 1, ele não vai te dar FOV. O FOV dele é 80, o padrão de console. Não sabemos se no Warzone 2 terá FOV habilitado pra esse console. Provavelmente sim. Ah, Boineu, por que você tá falando que provavelmente sim? Cara, a Engine que tá sendo utilizada suporta. A gente sabe isso porque é a mesma Engine que tá sendo utilizada, que foi utilizada, né? No Vanguard, e no Vanguard tem o FOV. Claro, o Warzone é um jogo mais pesado, larga escala, um mapa enorme. Mas eu não vejo desafios técnicos que impeçam a implementação do FOV 120. O FOV Slider, na verdade, no console Xbox Series S. Não tô prometendo, mas tô falando que é muito provável que vai acontecer no Warzone 2. Então, essa aqui é a melhor opção na faixa dos R$2.000. Não tem erro. É um console excelente, você ainda vai ter a opção de assinar o Game Pass e jogar vários títulos maneiríssimos por um preço baixíssimo. Com relação ao benefício, você vai ter mais de 100 jogos e vai estar pagando ali por mês um valor baixinho de assinatura. Então, essa aqui é a opção pra quem tem apenas R$2.000 pra gastar. Vamos pra próxima. Na casa dos R$5.000, galera, vocês têm algumas opções, né? A primeira delas, o Xbox Series X, vai rodar o jogo a 120 FPS, com uma qualidade legal, uma resolução ligeiramente maior do que a resolução que roda no PS5. Porém, limitado novamente, como no Xbox Series S, ao FOV 80 no Warzone 1. Como eu falei, provavelmente vai ter FOV Slider nesses consoles, no Warzone 2, em questão de poder, de capacidade de rodar o jogo a 120 FPS com o FOV em 120 também. Esse, tanto o Xbox Series X como o Play 5, tem plena capacidade. A Activision já falou isso, que eles podem rodar o jogo com esse FOV Slider. A gente não sabe o que eles vão fazer na prática, mas capacidade tem e tudo indica que vai rolar. Então, aqui o Xbox Series X, R$4.950. Outra vantagem que o Xbox Series X tem, é que você tem a opção de utilizar o controle Power A. Ele tem um preço bastante convidativo e ele tem back buttons. Isso é interessante pra quem joga no controlão, vai te dar aquela vantagem competitiva, né? De poder usar os botões de trás pra slidar, pra pular, enfim. E é muito baratinho comparado às outras opções de controles com back buttons no mercado. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é o PlayStation 5, que tá aí R$4.749 e já vem com o jogo Forbidden West, que é um jogaço. E nesse você também tem a opção de assinatura, de serviço de assinatura, que é a nova PlayStation Plus. Que te dá jogos como God of War, o próprio Horizon, o primeiro, Ghost of Tsushima também. São jogos muito interessantes. Então, se você tem a intenção de jogar mais jogos, e não apenas o COD, às vezes vale a pena você ir num console em razão desses serviços de assinatura, que vão te dar mais opções pra você jogar com um preço reduzido, né? Agora, o PC. O PC mais barato que eu indico pra rodar bem o Warzone, com o FOV 120 acima dos 120 FPS, é esse aqui. Eu vou explicar que ele tem alguns probleminhas, mas vai te servir bem. Esse kit upgrade aqui, ó, é o i3-1200F com a placa-mãe H610M. Qual que é o problema dessa placa-mãe aqui? Essa entrada aqui de placa de vídeo dela é PCIe 3.0, não é 4.0. Então, qualquer placa de vídeo atual que você coloque vai ter uma pequena redução de performance. É algo que em muitos jogos não é sensível, mas em outros você percebe. Mas também não é uma queda abrupta, certo? Então, como opção custo-benefício mais baratinha, eu vou colocar essa indicação aqui. Memória RAM. Eu acho que é importante investir numa memória RAM, pelo menos decente. Essa aqui é a mais básica que eu acho que cabe pro Warzone, porque o Warzone interage muito com a velocidade e o timing da memória RAM. Então, você pegar uma 3200MHz CL16, dessa marca aqui, a Crucial, essa linha balística é muito boa. Eu acho que vale a pena que você pega dois pentes de 8GB e você vai gastar R$400. Disco rígido não tem jeito, galera. Eu tive que ir pra Chinese Democracy. Chinese Democracy! É! Você pega um SSD 2.5 polegadas, não precisa ser NVMe, porque na prática o que você vai sentir de diferença hoje não é relevante. No futuro, com essas novas tecnologias de Direct Storage rolando, talvez role, assim, uma relevância maior em você ter um SSD com uma velocidade absurda. Mas hoje, você não vai sentir essa diferença. Então, como a gente tá falando de custo-benefício, cortar custos mesmo, eu iria aqui no SSD dessa marquinha. A Kingspec, eu tenho o SSD deles, uso há mais de um ano, nunca tive nenhum problema e tá num preço muito legal. Eu iria em 1TB, porque a gente sabe que o Warzone é um jogo bem pesado, né? Então, 1TB é interessante, mas até 512 aqui dá pra você brincar. Fonte, eu iria na Superframe de 600 watts. Você não precisa de uma fonte de 600 watts pra essa configuração que eu tô te passando. Porém, é interessante você ter uma fonte boa, tanto pra questão de picos de energia, proteção e tudo mais, ela ser mais parruda, vai te ajudar a prevenir essas situações, como também questão de upgrade, né? Você pode querer futuramente trocar peças no seu computador e você vai poder manter sua fonte. É uma fonte de 600 watts, uma marca muito boa, uma marca testada. Então, não tem erro e tá num preço muito legal. Gabinete fica ao seu critério, né? Eu selecionei esse aqui em razão do preço dele e o fato dele suportar 3 ventoinhas de 120mm na parte frontal, uma de 120mm na traseira e mais duas de 120mm aqui na parte superior. Ele também tem todas as conexões aqui na frente que você precisa, então, gabinete vai muito de gosto, mas preze por um que, por exemplo, tenha essa frente de mesh, que possa favorecer o fluxo de ar, né? Porque você quer refrigerar bem os seus componentes internos. E pra placa de vídeo, galera, eu recomendo essa aqui, a RX 6600 da AMD. Ela tá num preço sensacional pra performance que ela entrega. Ela tem, no Warzone principalmente, ela tem mais performance do que a 3060. E ela é muito mais barata do que a 3060. Em questão de performance, ela encosta ali, jogando Warzone, ela encosta na 3060 Ti por um preço muito menor. E ainda tem tecnologias como RSR e outras questões dessa última geração da AMD. Então, a placa de vídeo que eu vou recomendar nesse setup mais baratinho é essa aqui. E o total desse setup é R$4.778. A depender das escolhas que vocês vão fazer aqui, até R$5.000, você compra um computador com essa configuração e você vai rodar o Warzone acima dos 120 FPS o tempo inteiro. Vou deixar um vídeo aí no primeiro comentário, com um teste feito com essa configuração que eu tô passando pra vocês. E você vai ver que o jogo fica ali entre 120, em algumas situações bate 150, mas a mínima é 120, o que é interessantíssimo. Isso com FOV e 120 também. Então, se você quer partir pro PC, se você quer FOV, se você quer mouse e teclado sem delay nenhum, é o PC que você vai pegar. E o PC também tem as benesses do Game Pass, né? Existe o Game Pass pra PC e tem muitos benefícios ali também. Você vai poder aproveitar outros jogos, você vai poder se divertir bastante. São essas as opções na faixa de R$5.000. Vamos agora elevar o game um pouquinho. Então, pessoal, aqui o negócio começa a ficar mais interessante. Esse kitzinho tá com preço muito legal. É uma placa-mãe B660, então já tem o PCIe 4.0. Já não vai limitar a performance da sua placa de vídeo. O i5-12400F tem uma performance maravilhosa, pra jogos principalmente. Ele vai encostar ali na pontuação de benchmark do Ryzen 7 5800X, que é muito bom. Então, esse kit aqui vai atender muito bem. A memória continua indicando a mesma. Se você puder fazer um upgrade aqui, gastar mais uns R$100, R$200 no total, e pegar essa mesma memória, só que dois pentes de 8 GB, com 3600 MHz, CL16, é melhor. Você vai ganhar algo em torno de 10, 15 FPS, mas vai reduzir o seu 1% low, vai aumentar a sua sensação de fluidez no jogo, certo? Mas é opcional, não é uma diferença assim tão relevante. O SSD, eu continuo aqui indicando o mesmo, a fonte também a mesma, o gabinete novamente a seu gosto, e a placa de vídeo muda também. A placa de vídeo, a gente vai dar aquele app para a RX 6600 XT, que é uma monstrinha, galera. Roda o Warzone aí, facilmente a seus 150, a 170 FPS em Full HD, e tem acesso também às tecnologias da nova geração, o RSR, o FSR, você vai ter uma boa quantidade de recursos com essa placa aqui. Pela performance que ela entrega, está com um preço muito bom. Lembrando, essa placa, ela tem uma performance superior a 3060 Ti, e ela custa menos, principalmente no Warzone. No Warzone, essa placa dá um show, galera. Então, assim, tem problemas de driver da AMD? Tem. Não é sempre. Eu tive uma 6700 XT por mais de um ano, e eu não tive problema nenhum de driver com ela. Atualmente, a AMD está com um probleminha de driver no Warzone, e está dando certos stuttering ali, que tiram um pouco da sensação de fluidez, mas, eles já reconheceram o erro, eles já estão trabalhando para resolver. Então, imagino que em breve deve estar 100% aí com esse problema, e essa placa vai te dar muito mais EPS por um preço muito legal. Então, até os 6.000, 6.000 e pouquinho, é essa configuração aqui que vai te deixar assim, cara, pau a pau no cenário competitivo, tá ligado? Então, galera, essas são as minhas indicações custo-benefício. Eu sei que 6.500, 5.000, 2.000 reais, não é troco de pão, eu sei disso. Mas, hoje, a gente consegue montar configurações que vão rodar o Ozone muito bem com esses valores, coisa que há um mês, dois meses atrás, simplesmente não era possível em razão do preço das placas de vídeo que estava absurdo. Então, esses são os setups custo-benefício dentro dessas faixas de preço. Se você tem grana para torrar acima disso, aí tem algumas coisas que você pode mudar. Primeiramente, a placa de vídeo. Seria interessante você partir para uma RX 6700 XT ou até uma 3070 Ti, talvez uma 3080, uma 3080 Ti, e aí o céu é o limite. Você está falando de placas de vídeo que vão de 5.200 reais até 10.000 reais. E, sinceramente, quando você passa ali da casa dos 150 FPS, é meio que irrelevante. Seria mais interessante você ter esse tipo de desempenho se você quiser rodar em uma resolução maior. Eu, por exemplo, uso uma 3070 Ti junto com o Ryzen 7 5800 X e eu rodo o jogo a 1440p ali na casa dos 130, 150 FPS, que para mim está ótimo. Mas se eu tivesse uma 3080, eu conseguiria fazer o mesmo na casa dos 180 FPS, o que é melhor ainda, mas não é necessário. Entendeu o que eu quero dizer? As memórias, aquele kit que eu recomendei, ele é muito bom. Existem kits melhores, sim, porém, são muito mais caros. O kit de 3.600 MHz eu não achei disponível em lugar nenhum da internet. Eu achei outras memórias de 3.600 MHz, porém, timing o CL 18 ou 20, o que não é tão interessante. Então, vale mais você pegar uma memória 3.200 MHz CL 16 do que uma 3.600 MHz CL 18. Vai te dar a mesma performance, só vai ser mais cara. Meu guia termina por aqui. Após essas faixas de preço, o céu é o limite. E se você tem mais dinheiro do que isso para gastar com o setup, eu não recomendo você montar um PC agora, a não ser que você precise muito. Está chegando a 13ª geração da Intel, está chegando os Ryzen da linha 7000 da AMD. Então, vai ter muita coisa nova no mercado, principalmente no setor de hardware mais top, intermediário top. tem também as placas de vídeo da série 4000, tem as placas de vídeo da série 7000 da AMD que vai sair agora no final do ano e vai chacoalhar bastante esse mercado de mais high-end, mais caro. Então, se você tem grana para torrar, dá uma segurada. Se você quer um custo-benefício, pode ir nessas configurações que eu recomendei que você vai estar bem servido demais, você vai rodar muito bem o Warzone 1, muito provavelmente. Eu falo provavelmente porque eu não quero afirmar nada aqui que eu não possa bancar, mas muito provavelmente você vai rodar bem o Warzone 2 também. Lembrem, o jogo está rodando na mesma engine. O jogo provavelmente vai ter uma performance parecida. A gente já viu no trailer que o gráfico não teve um upgrade tão significativo. Então, você vai ter aí um PC ou um console capaz de rodar tanto o jogo atual como o jogo futuro de uma forma satisfatória, tá bom? Esse vídeo fica por aqui, galera. Pô, gatinho. Pô, meu filho. Enfim, espero ter ajudado. Deixa o like aí, me ajuda a produzir mais conteúdo como esse. Me fala o que você achou. Dá tchau, pessoal. Tchau, filho. Tchau, tchau.